Beleza, minha querida patrulheira Daya Oliveira, e é com ela mesmo que a gente vai agora ao vivo falar sobre a vacinação do final de semana. Uma verdadeira força-tarefa será promovida nesse final de semana, uma força-tarefa da vacinação contra a Covid-19. O Daya, pelo menos três pontos na cidade estarão fazendo aí a vacinação? Oi, Rúdia, é isso mesmo, tá? Atrás de mim tem ali a biblioteca que funciona como a central de imunização, amanhã das oito até o meio-dia vai estar atendendo a população treslagoense. Aqui na central de imunização somente pessoas a partir de doze anos de idade poderão receber a vacina contra a Covid-19, seja primeira, segunda ou dose de reforço. Para pessoas a partir de doze anos de idade também elas poderão se dirigir também lá no shopping de Tres Lagoas, na parte interna haverá um saguão multiuso, onde haverá enfermeiros, profissionais da saúde atendendo a população também com a vacinação. Aqui na central das oito ao meio-dia, lá no shopping de Tres Lagoas, dentro do shopping de Tres Lagoas, a partir das três horas da tarde com encerramento às oito horas da noite. E a vacinação para crianças de cinco a onze anos continua lá na clínica da criança, a partir das oito da manhã até às seis horas da noite. O que vale ressaltar é o seguinte, crianças de cinco a sete anos somente com deficiência permanente ou comorbidades e que convivam com pessoas entre os familiares com comorbidades, poderão receber a vacina. Crianças a partir de oito anos, ou seja, de oito a onze anos de idade, com ou sem deficiência permanente, com ou sem comorbidade, já está liberada a vacinação contra a Covid. Então lá na clínica da criança vai ser das oito até às seis horas da noite. Lembrando que é importante os pais ou o responsável legal estarem acompanhando os seus filhos, suas crianças, porque senão a vacina não consegue ser aplicada. Outro ponto importante para crianças é que se ela recebeu uma vacina de rotina, que ela precisava cumprir há menos de quinze dias, ela não pode receber a vacina da Covid. É importante respeitar esse prazo. E atualizando os dados do vacinômetro aqui em Três Lagoas, nós estamos aqui com 78,32% da população imunizada aqui em Três Lagoas, que equivale a 228.410 vacinas já aplicadas. Dentro deste número está dose 1, dose única, dose 2 e dose reforço. 477 crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas aqui em Três Lagoas, o que equivale a 3,71%. Então, frisando, vale aproveitar neste sábado mais uma vez essa força-tarefa para imunização contra a Covid-19. Volto com você, Rúdia.